Seguro Direto, o Seguro Fácil. Eu vim pelo Carlos. Eu pelo David. E a Marta por mim. Nós viemos pelos gomos. Na Seguro Direto, em cada dois clientes vem recomendado por outro. Por isso, queremos agradecer a todos porque nestes 15 anos têm sido o nosso melhor anúncio. Seguro Direto.pt